Vambora, vambora! Eu não sei se você vai lembrar do meu nome Eu fui divulgação de entregar meu telefone E pra minha surpresa você me entregou o seu Por isso que eu tô te ligando, alô Sou o cara que você olhou a noite inteira Paixão verdadeira E olhar meu sorriso, meu amor se fez Foi então que eu perdi a timidez Fui eu que me aproximei Que me declarei Fui eu que me encantei Que me apaixonei Escuta o que eu vou te falar Eu quero mesmo é te encontrar Que tal falar de um sentimento No meu apartamento Escuta o que eu vou te falar Eu quero mesmo é te encontrar Que tal falar de um sentimento Vambora, vambora! Hoje é dia da gente cantar todos os pagodes que a gente gostem Vambora! Já tentou de tudo pra chamar minha atenção E diversas vezes discutir a relação Mas sempre me envolve com uma palavra qualquer Fala que eu não entendo essas coisas de mulher Diz que o nosso amor tá precisando de atenção Que não valorizo quem me ama de paixão Não sei por que insiste se eu penso em terminar Que falta coragem pra eu me abrir e te falar Não é questão de coragem É que eu também sinto falta Se tá difícil com você Pior ainda sem te ter Me envolvi de verdade Mas como vou te convencer Se tá difícil com você Pior ainda sem te ter Bora, bora, bora! Me diz amor O que não está legal Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Mas nada disso importa Meu coração é seu Meu coração é seu Me diz amor Se ainda sou especial Me ajude a reviver Um sentimento Que sempre foi de amor O que aconteceu Se o erro foi meu Só pagodão Só pagodão Só pagodão Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis ouvir Você nem quis saber Desde o meu amor Que pena Que pena Meninas, cantem, cantem, cantem Que sempre foi de amor Ah, que isso, que isso Que sempre foi de amor Uh, uh, uh Que pagode, que pagode, hein Você pode fazer Quero ouvir, quero ouvir Você jogou fora Você jogou fora Alô, capaixão É tarde demais Que pena 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 Que pena, amor Vambora Vambora, vambora Não sei mais Se eu te quero Essa paixão Essa paixão Melhor Melhor é resolver Pra gente Não sofrer Ontem Ontem não vivia sem você Hoje eu não me importo Hoje eu não me importo de perder Nossas trocas Nossas trocas de beijinhos Os momentos de carinho Acabou Acabou Vai ficar gravada na memória Nossas trocas de beijinhos Eira 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 Nem se existisse um outro alguém Nem mais bonita que você Eu juro não te trocaria Eira 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 Eイ Eira 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 O 1983 A CIDADE Eira eye Nossos Ela Eira E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Quantas horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender no tempo E na paz desse momento Vou dizer que amo você E por nada nesse mundo Alô Mauro, gravação de meu parceiro Toda vez que eu vou embora Quantas horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender no tempo Que vai transcender no tempo Que vai transcender no tempo E nesse clima vamos cantando vários pagodes, tá? Hoje é dia da gente cantar E fazem querer Pagode é das meninas, Xuxa! Pagode é delas agora! É melhor esconder essa nossa paixão Não precisa ninguém saber Vão querer te julgar Vão até te dizer Que eu vou te fazer sofrer E se alguém perguntar Você pode negar Também vou dizer Pode até inventar Que eu já tenho outra relação Meninas, cantem, cantem, cantem! Quando a gente era feliz Inventaram até que eu Era intriga, era inveja Era tanta confusão E a gente se parou Ai, ai, é por isso que é melhor Ficar contigo escondido Pra nenhuma outra pessoa Sem volver na relação Não vamos deixar ninguém saber Eu confesso que morro de medo Pra gente terminar Não, não Não vamos deixar ninguém saber Não vamos deixar ninguém votar É gostoso Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje É a vida Pode escrever Amanhã Vou me curar Pro meu dia nascer Melhor Que eu enfraqueço Perco a razão Eu Tô inseguro Temendo a juros O coração Desaparece, me esquece Não volte atrás E só abusa do meu coração Por que me procura pra me enlouquecer Se estou feliz Volta a me aparecer E ninguém merece O mal que me faz Coisa linda, né, companheiro? Coisa linda, sabia? Um beijo Ficou na lembrança Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça Meninas, a partir de agora O pagode é de vocês Meninas, cantem, cantem De te ter de novo A meia-noite Mas deu tudo é raro Correr atrás Não é demais Se é por você O que por você Já passei Eu hoje Liguei Outra vez Mais uma Que eu gosto muito De pagode Eu aqui Olhando o telefone Escrevendo o seu nome Esperando uma resposta Mostra que eu já sei Que sem você Por que é que eu fico Feito um bobo Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha Que eu entrei Você mudou sua atitude Meninas, cantem, cantem, cantem Esse jeito é ruim pra mim Aí, Beto Essa eu gosto muito Essa eu confesso pra você Que foi uma escolha minha Eu sou apaixonado por essa música Camarão Camarão, e você vai ouvir Essa gravação Lá em Magé Bora Às vezes no silêncio da noite Essa eu sou apaixonado Eu fico imaginando Nós dois Eu fico ali sonhando Acordado Juntando O antes ou agora E o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim Vou me sentindo muito sozinho Muito balanço Muito balanço Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você e mais ninguém Lá ele Lá ele, lá ele Lá ele, lá ele Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Balançando, balançando, bora Quando a gente gosta Quando a gente gosta É claro que a gente cura Fala que me ama só Quero a boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Onde está você Encontrar alguém pra se amar Parece que hoje em dia Ninguém mais quer saber Mas juro não vou desistir Sozinho eu não consigo ficar Em sua companhia eu não consigo viver Eu já tentei em outros braços Outros carinhos, outros sentimentos Mas me perdi em seus abraços E seu sorriso não me sai do pensamento Bora camarão! Vê se volta amor Eu não posso te perder Eu não consigo sem você Ficar distante é tão ruim Você sabe que o meu amor É você Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Você sabe que o nosso amor É pra valer Eu não consigo sem você Sem você Ficar distante é tão ruim Você sabe que o meu amor Eu não consigo mais viver Eu não consigo mais viver A dor parece não ter fim Você sabe que o nosso amor Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi Não dei valor Agora entendo Porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo Mesmo que você ou muito mais Meninas! Volta logo pra mim Tá sofrendo demais, hein? Me arrependi de tudo Meninas, é de vocês É de vocês Cantem! Eu não escondo de ninguém Teu amor me faz tão bem De você me libertar E lembrei de um negócio aqui, hein? Aí, testa! Lembrei, cantei! Mi maior, mi maior, mi maior Já foi longe demais Meu castigo Meu coração tá doendo Esse papo de ser teu amigo Eu não estou entendendo Eu não tenho estrutura Pra ver outra alguém Com você Eu não posso deixar de dizer Se não dá pra esquecer Do carinho Do beijinho Do amor Que a gente se prometeu Nossa história de amor Muito mal começou Esse fim Não está no roteiro Que a gente escreveu Bora, bora! Volta, amor Que há tanta dor No meu peito E viver assim Pode apostar É muito cedo Pra chegar ao fim Meu amor, meu amor Volta, amor Que há tanta dor No meu peito E viver assim Pode apostar Pagode pra vocês Pagode pra vocês, hein! Até o sol Quis ver Isso, podem contar Podem contar! Olha só Como é bom, bom, bom Meu amor É tão ruim Te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão De prazer Mas por que Não fica um pouco mais aqui Já está raiando o dia Pois não tem hora Pra gente se envolver Quero de novo Sentir seu corpo Seu ouvido Falar besteiras Te levar além do céu Me dá sua mão Vem sentir Olha o que esse seu beijo Me faz Fica só Nossa amor Tem poder Olha só Como é bom, bom, bom Nossa amor Tem um não Mais uma que eu gosto muito Mais um doce tenido pra mim Doce tenido Pra faça o tenido Deixa eu te contar O que aconteceu Quando eu te vi Me deu uma vontade De gritar Que o amor da minha vida Estava ali Uma balada estranha Que eu quase Nunca vou Canal BSP Vamos juntos Sempre Alô Jonathan Vamos juntos Alô Thiago Esse mundo pode impedir Quando olhou pra mim Ter um bote certo Pra me enfeitiçar Onde assina Pra passar Tudo pra você Vai me prometer E nunca vai me envolver Quando eu te beijei Perdi o chão De durão Passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha fé É a região E a minha marca De durão Passou Eu não consigo acreditar Essa eu vou pedir Pro meu parceiro Teste a cantar pra mim Não esqueçam Aquela época Da escola E você E você Batava Lagosta Alguém Jogando bola E passava Pro seu caderno Balança gente Que as vezes Dava cola E a gente namorava No escuro Do cinema Ai 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 Pagode Pagode Vai Pra fazer curso Normal Outra cidade Eu fui pra forças armadas Compretei maioridade E você na minha escola Me matando de saudade E depois cair no mundo Essa minha trajetória O milagre te encontrar agora Balança, 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 vai E o pior aqui agora Toda quinta-feira Pode ser uma do meu irmão Sabiá Tiago Testa E Banda Artrose Vai para tudo Alô meninas Alô mulherada Alô rapaziada Vai Desenho Ai baby Desenho Pra você Paz e saúde Que o bom Deus Me adiunde Pra você Dê cuidado E seu Deixe o nosso sentimento Posso mais uma Posso mais uma Dá vontade Respeito Agora vai da nossa Mais um Simai Você mandou pra mim Vou mandar pra você Ah Ah Eu sei que fui um fraco em te querer Já falei pra você Parar com isso E sei também Que o dia eu rei E aprendi Vai para tudo Vai para tudo Vai para tudo Saúde 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 Vai Saúde 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 Vamos relembrar Vamos relembrar Vai Seu olhar Revelou um laço De tênura Entre nós Tá preparado Hei No ar Um desejo ardente Quando a gente Saúde Esse amor Tá ficando forte Precisamos acender A paixão Uma chama linda Vem dar do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar, nos amar pra valer Tá em nós O mais forte querer, uma louca emoção Que nos faça vir balança, balança Me chama que eu vou pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou pra sempre te amar Me chama que eu vou ser sua paixão Balança, apaixonado estou Canal BSB Quem curtiu o Via Show? Quem curtiu o Via Show? Quem já curtiu o Via Show aí? Quem já curtiu o Via Show? Quem já curtiu o Via Show? Quem já curtiu o Via Show? Eu choro Qual saudade de você Sepagode Sepagode do Sabiá, esquece Você deixou Nossa foto sobre a cama No lençol senta o teu cheiro Sua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perca a esperança Pois quem é amado Pois quem é amado Quer voltar Encontra o Corão Alô, mulherada! Alô, mulherada! Só vocês, só vocês! Chora não, hein? E outra vez eu choro Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo o colo louca pra ficar Aqui, a só O nosso mundo e eu De braços abertos Sou seu redentor Essa pode ser loucura do seu coração Pense com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir negado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era a nossa sina andar na contramão E o combinado era a gente Se esquecer, meninas, canta, hein? Canta! Alô, café! E seu amor acabou Pagodão! 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 Dizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Mas a gente sabe Que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Se foi recaído, saudade, sei lá A ideia foi super determinada Mas era pra você Essa pode ser loucura Fala no cinema ou pra mim Fala no cinema ou pra mim Essa eu gosto demais Essa eu gosto demais As malas arrumadas Vê mais uma geral só pra ver Só não pode mandar mensagem pro ex Ela se emocionou E a separação Não era encenação Ficou desesperada Tentou convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou o meu iPhone no chão Falou que amar é ver do ar Mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração Pagodão, meninas, cantem, cantem, boa! Ah! 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 O nosso amor dançou Joguei a toalha Cansei Um pedacinho de cada uma Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Quando mesmo se espera o que tá em nós Um começa a história Eu te levando a voz Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu não esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Quero te esquecer, mas não consigo Se um de nós errou, já foi, tá feito É que eu amo até o seu defeito Deixa Eu me viro, deixa O que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você Eu vou dar perdido em teu olhar E você tenta me convencer Quando quer ficar Não sei pra que viver assim Sofrer não é tão ruim Não sei pra que viver assim Não sei pra que viver assim É só me recompor Mas eu não sei quem sou Falta um pedaço Preciso me achar Mas em qualquer lugar Eu vou Andando sem direção Eu vou O cego sem rada Voando a procurar Quem sabe um indício Quem mando toda fé Seja o que Deus quiser Eu sei E amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu Você me entorpeceu Tô ficando sem rada Esperando você Segundo dia Segundo dia Minha, te canta, canta Minha, te canta, canta, canta Própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Minha sequência é você O mundo me esqueceu Meu salve escureceu Tô ficando sem rada Esperando você Família BSB Aqui todo mundo tem uma história Manela de Barro Opa Aqui 20 anos de amizade 15 anos de amizade Aqui Viviqueiro Aqui Conheço Um ano Mas parece que conheço 20 Aqui vi pequeno E esse cara falou assim Testa Vou fazer um prato de quinta-feira Você tá comigo Eu falei Tô Então vou catar um pagode Esse pagode é pra vocês Faz projeto Pro meu irmão Sabiá Pra toda a rapaziada Da Baixada Fluminense Salve Duque de Caxias São João Nove Iguaçu Belforrocho Geral 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 Alô Magé Alô Magé Tem alguém fazendo aniversário Hoje aí? Tem alguém fazendo aniversário Hoje aí? Tem alguém fazendo aniversário Hoje aí? Alô Felipe Alô Caxias Levanta o copo geral Levanta o copo Levanta a garrafa Levanta o que quiser aí Levanta geral Levanta geral o copo aí Saúde 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 O sentimento natural Que acontece com razão Obrigado Sabiá Alô Que é nóis irmão Esse aqui é guerreiro Pensando juntos nós Vamos além Lagrimais da vitória É a luz Olha só Vai parar tudo agora E preciso de vocês Preciso de vocês Vai Vamos na cabeça Vamos na cabeça Vambora 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 O sentimento natural E acontece com razão Alô É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Quem vai se dar bem A caminhada é igual Fique em uma mesma direção Lágrimas da vitória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar A amizade é a amizade A amizade é tudo É se dar sem esperar Valeu família BSP Valeu testa Meu irmão Vambora Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há Vambora É se dar sem esperar É ter alguém pra contar A indecisão A indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão A amador Ou na palma da mão Na palma da mão Isso Na palma da mão 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 Eu quero ser o amor crioula Crioula Por favor não seja dola Pra que serve tão amar Paralelo Se você não sabe O que é cenar Alguém da cruz Pois é Mas eu sou da pele preta É pior passar por lá Lá de viver na beleza Quero ver alguém A pima da palma da mão Pima da palma da mão Oba Bateu 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 Bicharia Eu quero você Ligado só é ver No cabelo Ligado você Ligado só é ver No cabelo No cabelo No cabelo Bicha aí Que é bem doce No bando No cabelo No cabelo Bicha aí Fala no palma da mão Fala no palma da mão Fala no palma da mão Não pense que meu coração Não pense que meu coração É de papel É de papel Obrigado Obrigado sabia Eu quero só meu cadáculo Fala menor Eu saí pra comprar um jornal Um galho do país Almoçar Paga o que é que ele vai dar O que é que ele vai dar Calma, 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 calma Quem tá gostando do Barbarulha aí, Gê? Toda quinta-feira essa energia é maravilhosa Oba Tem algum macubeiro aí? Tem algum macubeiro aí, não? O Beto é macubeiro, hein? Ih, chega aí, chega aí, chega aí Mi menor, mi menor, mi menor, mi menor Vocês tão vendo aquela casa pequenina Lá no alto da colina Vocês tão vendo aquela casa pequenina Calma, 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 calma É lá, é lá É lá Aí, Beto, é fogão É lá Oh, dói, 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 dói Sou o pandeiro, é forma da mão Sou o pandeiro, é forma da mão Quem é você? Quem é você? Vamos lá, rapaziada Vamos lá Oh, dói, 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 dói Oh, dói, 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 dói Oh, dói, 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 dói Vou botar minha saideira Fabaiá, 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 Fabaiá Aí, Beto Fica aí, rica, meu cubano Na minha pontagem é todo mundo Um, dois, três Olha o grito, mano Olha o grito, mano Vem, bora, pô, manda a mão Vem, bora Oh, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá Calarinha, cica e sambar Olobique de barra, vem cá Não deixe essa onda quebrar Vem, bora, pô, manda a mão Vem, bora, pô, manda a mão Vem, bora, pô, manda a mão Oba, oba É, vem cá Um food sem coco não dá Já estou preparando o jantar E pra sobremesa manjar Pimenta não pode faltar Feijão sem tempero Oba, oba É, pois é Estou procurando o José Vigou de pintar o café Peguei na Bahia o Baixé De olho no Acarajé Ganhei uma loira no Canoblé Xô, 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 xô Baixinho, 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 baixinho Ai Uh, rá Uh, rá Olhou Isso aí, baixinho, baixinho Olhou Setor 8, setor 1 Chegou no Sapucaí Olhou Pessoalizou Olha a bateria Olha o sorriso Olha o sorriso Olha o jurado 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 Olhou Um, dois, dois Um, dois, três Ha Ai Sarado o cavaco Vai, vai Toma Corro E aí Calma aí Calma aí Calma aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Direta Quebra, quebra, quebra. Oba, oba, oba! Olhou? Aleluia gente! Uhul, imagina-se Ooh, você quebra, você quebra! Pode enxergar aquela cozinha a quebrar Pode enxergar aquela cozinha a mexer Assim vai de cara lutando pam rapaz Aí Beratou! Pode enxergar aquela cozinha quebra Quebra, 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 quebra Baixinho, baixinho, baixinho E ai, e ai, e ai Ai, Beto, ai E ai, e ai, e ai E, tira e sai da fé E ai, e ai, e ai Vamos lá, e, vamos lá Vamos lá, vamos lá Palma da mão, palma da mão Olha, vamos lá dança do caixa, pô Igual a meu filho que eu quero ser Igual a meu filho O tamo tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero O tamo tá batendo é pra valer O tamo tá batendo é pra valer É na palma da mão que eu quero ver O tamo tá batendo é pra valer Pede pra valer Quem gostou foi a balda da easy Versão brasileira Hebert Richard Sabia? Não, canta mais uma Calma aí Mas não fala pra valer Chegou a capeta aí Essa mulher é capeta Chegou a capeta Essa mulher Essa mulher não é de Deus não Ai Ai Sabia Ai Ai meu Deus do céu Ai Xuxa Ai Sem nem como eu cantar pra ela Alô Yuri Vamos chegando Yuri Eu fico na janela Eu fico na janela Esperando ela passar de mini saia É perna pra dedéu Que fica sobre a mini saia Ela usa pra provocar E o bolão dela faz sambar A saia roda A saia roda gira Todos viram que ela vira Que alegria Pega até bumbum A molecada para até o futebol Alô Yuri A cor do céu não é azul É roda Bora Pagadão 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 Mini saia Chega de bumbum Mini saia Chega de bumbum Ela sai assim de manhã Começa o dia já voltando pra quebrar Sabe que é gostosa Fica toda prosa Quando sacode o seu balagandão A saia roda gira Todos viram que ela vira Que alegria Pega até bumbum A molecada para até o futebol O vento pode sair com você O amor A cor do céu não é azul Mini saia Pega até bumbum Mini saia Pega até bumbum A mini saia Valeu rapaziada Valeu rapaziada Alô Jonas Alô VSP Pega até bumbum Mini saia 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 Sua percussão Sua percussão Bate palma pra ela aí gente Bate palma Temos mais uma Ajuda ela a subir 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 Ajuda ela a subir